Após a alteração do imposto sobre serviço, a cidade de Poá pode perder até cerca de R$ 140 milhões por ano. O município pode ser prejudicado com a saída da unidade empresarial do Banco Itaú. Novas medidas econômicas foram tomadas. Entre as principais, o governo alterou a lei do ISS e modificou a lei da reforma trabalhista. Com essas alterações, a saúde, o emprego, educação e outras áreas serão prejudicadas. O recolhimento do imposto deixará de recair sobre Poá, local de prestação de serviço. E passará para a sede da empresa, São Paulo. Os comerciantes estão preocupados com as mudanças e temem perder seus negócios, comenta a comerciante Leila Alves. Tem um monte de coisa que a prefeitura poderia fazer. O setembro caiu muito, em média, uns 30% a 40%. O prefeito poderia olhar mais pela cidade, fazer algo diferente. Vamos supor, entrar como se fosse uma ação para permanecer, para poder arrecadar, para ter melhoria pela cidade. Tanto que já perdeu, que nem tinha as festas. Então, ajudava muito em questão do comércio. A comerciante demonstra ansiedade para saber como será o futuro do comércio na cidade. A prefeitura de Poá está tomando medidas para atrair novas empresas e melhorar a economia. Muzer Cirino de Mogi das Cruzes, para a Rádio MSU.